Música Eu vi a certa nas redes sociais, policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão realizaram uma incursão na tarde dessa terça-feira na comunidade da Guarita, bairro Alecrim. Cinco criminosos receberam a polícia bala. Houve um revide, um acabou sendo alvejado, socorrido para o hospital Valfredo Gugel, mas acabou não resistindo os ferimentos. E teve um encontro com a morte. Uma arma apreendida com três munições, uma delas deflagrada. Além de poções de maconha, dinheiro fracionado, balança de precisão. Material apresentado aqui na delegacia, a central de flagrantes. O indivíduo tombou morto nesse confronto na tarde desta terça-feira no bairro Alecrim, Guarita, zona leste da capital. Pelo menos quatro criminosos conseguiram escapar do cerco policial. Jefferson Nascimento, no Faro da Notícia, com todas essas informações para o Via Certa Natal.